Meus amores, eu tenho que falar bem baixinho agora, são 11h05 da noite, a hora que eu tô gravando esse vídeo, até subir pra vocês, até entrar, acho que vai ser quase uma da manhã. Gente, eu já gravei três vídeos hoje no canal, tô partindo por quarto agora, porque bomba, a Virgínia não para de causar ou não param de causar com ela, já nem sei mais, colegas. Mas eu não poderia esperar até amanhã pra postar esse vídeo pra vocês, mesmo tendo, nossa gente, eu tava assistindo agora uma série na Netflix, A Maldição da Mansão Bly, e tá muito legal, assisti o primeiro episódio, eu falei, vou descansar um pouquinho, né, porque eu trabalhei muito hoje, e já veio bomba da Virgínia, la madre milagrossa, falei, não, tem contato pro meu time de FBA e Rosa, porque vocês são tudo pra mim, cara, vocês são tudo pra mim, eu sempre falo aqui, vou repetir sempre, vocês são meus melhores amigos, entendam isso, só a minha opinião importa. Só joguei, mas vocês são meus melhores amigos, e o meu comprometimento com vocês vem acima de tudo, sabe, eu trazer as notícias em primeira mão pra vocês, pra mim vem acima de tudo, então não importa o horário, não importa que é sábado, não importa que a gente tá no meio de um feriado, eu vou tá aqui com vocês. Gente, o negócio é o seguinte, Virgininha respondeu Erlan Bastos, vocês sabem, né, tudo que tá acontecendo, até fiz vídeo hoje no canal, fiz vídeo ontem, contando pra vocês, e esse é o meu trabalho, gente, o meu trabalho é repassar as notícias pra vocês, claro que eu já falei que eu não concordo com o Erlan Bastos, gente, não é porque eu tô pondo uma notícia aqui que eu estou concordando com ele, eu deixo claro em todos os vídeos que eu não concordo com ele, com a atitude dele, mas o meu trabalho é contar o que tá acontecendo, gente, e agora a Virgininha respondeu ele, ela não citou o nome dele, mas é nítido que ela respondeu Erlan Bastos, gente, é, tipo, é nítido, sabe, porque quem que tá falando dela? O Erlan, quem que tá falando que ela ganhou dinheiro pra engravidar o Zé Felipe? O Erlan, quem que tá falando que ela tá fazendo isso tudo por dinheiro? O Erlan, quem que tá falando que o namoro deles é fake? O Erlan, então assim, ela respondeu, ela postou uns stories que eu vou ler pra vocês, gente, mas falando sobre isso, que ela não precisa disso e tudo mais, e aí o Erlan ficou revoltado, gente, desculpem a Lucy não tá boa, tá? Essa hora é aquele videozinho da noite, vai sem edição mesmo, só pra gente conversar, aquele papo de amigos, pra gente tricotar a rosa aqui no meu sofá, então ignorem. E aí o Erlan ficou revoltado, gente, olha, tá pesada, a briga tá pesada. Eu vou jogar pra vocês primeiro o que a Virginia falou, eu vou ler com vocês e depois eu vou postar a parte do Erlan. Joga! E aí, colegas, o negócio tá pegando fogo, é claro que isso não vai acabar bem, né, gente, porque o negócio tá muito pesado, ó. Vamos ver o que a Virginia falou. Fico online no Insta 24 horas por dia, tenho N contratos, faço jobs todos os dias, posto um vídeo por dia no meu canal, estamos fazendo 40 milhões de views por mês, meu sonho, só joguei. Ainda falam que tô com o Zé por dinheiro, kkkkk, complicado. Mas nós mulheres, infelizmente, já sabemos lidar com isso, né? Queria mesmo colocar minha bunda pra cima e o Zé me bancar, seria o máximo, mas estamos juntos para crescer juntos. Podem ter certeza disso, eu ajudo ele e ele me ajuda. Em casa ele paga o aluguel, eu condomínio e dividimos todas as despesas, entre outras coisas, que nem preciso citar aqui. Eu trabalho demais pra virem falar que eu tô com alguém por dinheiro. Amo ele e tô com ele por isso. Agora temos um bebê e estamos construindo nossa família. Tamo junto e sei que ainda vamos crescer muito mais juntos. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém. Não foi planejada a gravidez, mas agora tá sendo tudo planejado pra te receber filho ou filha. Gravidez não é brincadeira, então parem de tratar como se fosse. É uma vida e ser mãe é uma dádiva de Deus. Dane-se lipo, depois desses vão vir mais. Se Deus quiser e quando eu não quiser mais beber, eu faço outra lipo se precisar. E fim, né? Porque as pessoas estão falando muito da questão da lipo, da Virgínia e tudo mais. Gente, acho que a Virgínia falou tudo, assim, realmente, né? As pessoas adoram menosprezar a mulher e como se a mulher precisasse de dinheiro do homem. Eu até fiz um vídeo no canal pra vocês, acho que foi anteontem, se eu não me engano, falando da Jade Picon, que passou por algo, né, menor, mas parecido. Porque falaram que o João Guilherme tinha pago a viagem dela pra Maldivas e ela falou Meus filhos, eu trabalho desde cedo, eu sou independente financeiramente, eu tenho meus negócios, tudo. Eu paguei minha viagem, sabe? Eu não dependo de homem pra nada. Então, acontece muito isso. Agora, tem uma coisa que eu preciso dar minha opinião pra vocês. Primeiro, assim, vou jogar a resposta do Orlan Basso pra vocês. Primeiro, ele postou esse print que eu vou jogar. Joga. O que ele falou? Menina cara de pau, que fez até deboche falando de gravidez. Enganou o próprio público falando de lipo HD e quer usar feminismo pra se vitimizar. Putz. Eita, que o Orlan tá falando que a Virginia tá enganando todos nós, colegas. Será que estamos com cara de palhaço? Não sei. Mas vamos jogar também o que ele falou. Joga. Gente, fala um negócio pra vocês aqui. A gente que trabalha com jornalismo de celebridade, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, obviamente. Como tudo na vida. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Sabe? Assim, ninguém, ah, contou. Acredita quem quer. É simples. Não existe várias teorias no mundo. Tem gente que acha que a Terra até é plana. Pois é, acredita quem quer. Certo? Mas eu não deixo barato quando alguém fica debolchando na minha cara. Eu não deixo, não deixo, não deixo. Sabe? Porque eu não conto nenhuma mentira. Eu não saio inventando mentira da história de ninguém. Tem certas coisas, até mais íntimas, que eu fico calado e não falo. Sabe? Pra vir artista aí, ela é, ei, tem a bolsa. Queria dar a militada logo em cima de mim. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Artista que não respeita nem o próprio público, vai respeitar artista? Ou vai respeitar jornalista? Não vai, gente. Não vai. Infelizmente, muitos artistas veem a gente como inimigo, né? Porque a gente divulga justamente aquilo que eles não querem que ninguém saiba. Isso é um fato. É muito fácil você monetizar tudo bonitinho, fazer com assessoria, né? Gravar videozinho, postar do jeitinho que você quer. Quando vem de jornalista, acaba acabando com aquela farsa que acaba criando. Se, lembre-se sempre, se o artista não consegue respeitar nem o público, vai respeitar quem? Estou aqui pra publicar tudo aquilo que eles não querem que seja publicado. Porque o resto é só assessorismo. É, gente, tá muito complicado essa história. Tá virando uma guerra mesmo. Agora, uma coisa, eu vou dar minha opinião numa coisa só, que eu não consigo entender. Se é tudo mentira do Erlan, né? Se a Virgínia realmente tá falando a verdade e o Erlan tá mentindo, por que que a Virgínia não processa o Erlan Basto, gente? Não a Virgínia só, o Zé Felipe também. Gente, Virgínia e o Zé Felipe são milionários, cara. Eles têm grana absurda. A família do Zé Felipe tem grana absurda. Então, assim, eu processei pessoas por me fazerem mal, cara, eu que não tenho nem, sei lá, 1% da grana que eles têm. Por que que eles, que são ricos, não processam o Erlan Bastos? Aí, muita gente tá falando que o Erlan não tá citando o nome deles. Realmente, ele não cita os nomes. Mas, gente, ele dá a entender o tempo todo o que tá falando da Virgínia e do Zé Felipe. Ele já citou, sim, o nome deles em outra ocasião. Então, assim, é nítido o que ele tá falando deles. E na justiça, é só eles provarem que realmente ele tá falando deles, que eles ganham um processo. Então, por que que Virgínia e Zé Felipe não processam se tudo que o Erlan tá falando é mentira? É só isso que eu não consigo entender. Gente, não dá pra entender. Mas, assim, o que estão falando, o que eu ouvi nos bastidores, é que o Erlan tem provas de tudo que ele tá falando. Não sei se é verdade ou não, colegas. Mas estão falando que eles não processam porque o Erlan tem provas. E eles sabem que ele tem as provas e se eles processarem, eles vão perder porque ele tá falando a verdade. Então, assim, gente, é uma história muito louca, sabe? Isso tudo seria tão fácil de resolver com processo, né? Se o Erlan realmente tá mentindo. Mas eles não processam. E aí, é por quê? É porque o Erlan tá falando a verdade? Eles não podem processar porque, né, não é calor e difamação, já que é uma verdade? Ou então é uma mentira e eles não querem processar por quê, né? Eu não sei, gente. Tá muito estranha essa história. Tá virando uma guerra. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Qualquer notícia nova, eu trago pra vocês. Mas eu quero a opinião de vocês nos comentários. E dá muito joinha, gente. Porque, ó, essa hora eu tô aqui pra vocês. Então dá muito joinha nesse vídeo, tá bom? É isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E assim que vier treta, eu tô aparecendo e fui! Tchau, tchau.